Vem, vem, fala com a mamãe. Calma. Mamãe, o nosso figurino já tá dentro da cozinha. Já? Já. Feche os olhos, mamãe. Feche os olhos. Feche os olhos. Galera, quem viu o último vídeo, viu que chegou a nossa geladeira, né? E agora... Feche os olhos. E... A Nathalie ainda não viu, entendeu? Continua só o vídeo anterior, busquei ela no trabalho, na verdade já fomos pra praia, né? Eu e Karina. Agora... Cuidado também. Cuidado só vai derrubar ela aí. Feche os olhos. Não, não bate tudo. Abre aí. Feche os olhos, mamãe. Vê qual o cachete você abre posta. Mas eu não vou te achar, mamãe. A caixa. A caixa tá aí, mamãe. Feche os olhos. Acende a luz aí, Karina. Vem cá. Deixa eu filmar a sua mão, mamãe. Calma, 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 calma. Não vai olhar, mamãe. Calma, deixa o papai ver na frente. Não. Pode vir. Pode vir. Feche os olhos. Pode abrir? Pode abrir. Tá aí a geladeira, moleque. Ela é mais baixa que a nossa, eu vou levar, um bocadinho. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Ela não ocupa tanto espaço não, ocupa. Eu olhei isso aqui e levei um susto. Nossa, tá arranhado. Mas não é um plástico que tem aqui. Vai pra você ver tudo, aí ela falou pra ver. Ela falou. Abre ela. É um plástico aqui, a linha do plástico. Tem dois plásticos, tá vendo aqui? Papai, cadê a sua pedra da mamãe? É um plástico, moleque. Nossa, a mulher tá ceguinha da Silva. Bora, vai. Nossa, tá forte, hein? Não, não é por muito, não. É porque depois tem que enroscar o pé. Ela tá só na rodinha ainda. Depois tem que travar o pé. Por dentro. Olha lá, no frost, tá vendo? Cheira bem. Tem LED ali, ó. Olha lá. Não, cheira bem, não cheira? Cheira novo, né? Cheira novo. Aqui dá pra congelar tudo. Até pelas portas, né? Quando a gente fizer, é pelimenda, tá? Agora bota eles aqui nos pratinhos, né? Calma. É, daqui a pouco que já pode tirar essas coisas, né? Vamos achar isso pra ligar ela primeiro. Ver se tá funcionando certinho. Depois tira. Mas só pra ligar às oito, galera. Ainda não tá na hora de ligar. Ela chegou mais ou menos aqui em casa. Era meio-dia. Meio-dia e vinte. Tu limpou aqui atrás? Limpei. Ó, até achei isso aí. Chegou meio-dia e vinte. E... Bem! Não tô, não tô acreditando. Quando vi essa... Não, não. Isso aí foi a Karina que achou. Tava debaixo dessa outra geladeira aqui. Fala, Karina. Papai, é sorriso. Eu não sei onde tu guardou. Vai lá ver. Não sei. Procura, mano. Eu olhei pra toda casa. Olhei pra toda casa. Vamos lá procurar, ué? Aí ela chegou meio-dia e vinte, galera. Tem que esperar mais ou menos oito e vinte que pode abrir. Agora são quatro e cinquenta. Não, ligar ela, quer dizer. A tomada dela é em cima, Natália. Olha, ó. A ponta da tomada fica em cima. É bom que não tem perigo de arrastar. Igual que ela fica no chão, você pode passar em cima um fio. A tomada dela é por cima. Entendeu? E ficou bom que tampou a tomada que tem ali, né? Minha placa do YouTube vai continuar ali. Vai ficar igual... Cadê, Karina? Achou não? Surpresa? Olha tão, filha. Mas é pra todo lado. Você olha na mochila. Vou curar umas mochilas aqui, ó. Nessas mochilas aqui. Você não pode ir na mochila, não? Ah, filha. Não sei não. Vai, vamos coxão. Ah, tem que ir. Ah, tô lá. Surpresa. Como você tá afrontado? Karina fez surpresa pra você? Vai, entrega, mamãe. Esse é o osso. Vai, pega isso. O fio. Nossa. Parece eu já... Eu que comprei pra você. Tu comprou? Comprou. Nossa, eu vou ter dois iguais. Deixa eu ver. Cadê dois iguais? Não, não. Esse não é seu, não. Esse não é seu, não. Ela tá achando que é dela, Karina. É dela. Não, agora é. Agora é. Mas esse não é não. Fala, mamãe. Onde você arrumou isso? Eu vou dizer isso. Sério. Eu achei isso na rua. E aí eu pensei em levar pra casa. E aí eu tive a ideia pra dar pra você. Ah, obrigada, mamãe. Toma, mamãe. Esse nós achamos, esse. Esse nós achamos na rua hoje, pro meu pai. E a Karina demanda de pegar os próprios coisas da Natália e dar ela de presente novo. Mas esse não. E fez um desenho pra você. Colocou junto. Nossa, que cerebro. Muito bom. Então vai, daqui a pouco nós já vamos botar isso funcionar e vamos ver se torcer pra que ela funcione, né, galera? Porque nós ainda não ligamos, né? Vamos torcer pra ela ligar. O tempo passou, mulher. Ô, oito e meia. Hora de ligar, geladeira. Vamos tirar as coisas de dentro primeiro ou liga com essas coisas de dentro? Tirar também esse papel aqui, né? Tirar esse papel aqui. Esse papelzinho aqui. E eu leio, eu tava lendo o manual ali, por acaso, falou que tem que ficar duas horas depois. Mas o homem lá da avó falou pra ficar oito horas, né? É por causa dos óleos. De eu ter que chegar essa um bocadinho pra aqui, meu amor. Veja o tempo pra empurrar ela. Vai, empurra aí. Força, mulher. Força, mulher. Tá bom, tá bom, tá bom. Só pra gente poder ligar ela. E depois nós temos que tirar esses plástico. Não, não é limpar lá embaixo. Limpar onde? Mas eu já limpei. Vai arrastar ela de novo, pros olhos espalharem tudo de novo. Vai ter que deixar mais umas duas horas ela ligada. Vamos lá. Deixa eu faço ela um bocadinho. Vou desligar a outra, tá? Se quiser desligar, né? Vai ter que descongelar a outra. Vê lá, galera. Eu tô bom. Cadê a ponte, né? Tchau, é lá. Quer ver? Preciso de ver. Vê aí, galera. O que é que tem aí? Tem alguma coisa presa na ponta ainda, hein? Ah, tá aqui. Tem uma coisinha aqui em cima. Deixa eu ver só pra você ver. Ah, o fio pato assim, acho que é pra ele não quebrar, sabe? Tá, né? Pronto. Aqui, desce ele por trás. O fio é por cima, galera. Olha lá, que engraçado. O fio é por cima. Vai, moleque. Sobe aí pra você ver que é mais rápido. Capaz, a tomada é igual. Não, não, não. Tem um quadradinho em cima, né? Vai, vou ligar, moleque. Um, dois, três, dois. Ligar. Pronto, tá ligado. Fez alguma coisa? Sim. Legal. Boa. Não sei, vai ligar, vai ficar no automático. Vai esperar um pouquinho ligado antes de abrir, né? Melhor deixar, né? Morinha. Eu pensava que ela vai... Vai o quê? Pra acender aqui a luzinha. Porém, tem que tirar essas etiquetas tudo. É... Pronto. Vamos ver. Aqui, pra mudar a temperatura, o freezer, 26 graus. Deve ser só pra... Ela tá no automático também. Tá no alto aqui, ó. Sumi. Tá 28 graus. Freezer, 26. 28. Ah, ela tá essa temperatura lá dentro agora. Entendeu? Mas já ela vai... Agora ela vai começar esfriando, entendeu? Isso. Isso aqui é... Isso aqui é outras coisas. Holiday, é... Tipo, férias. Quando você vai de férias, você coloca isso. Isso não vale a pena. Porque pra colocar, tem que tirar as coisas todas da geladeira. Eu tava vendo manual. E esse auto set aqui, ela fica. Super freeze. É pra... Pronto? Mas o que tu tá fazendo? Ela tá trancada, né? Pronto. A geladeira tá trancada? É. É. Esse aqui é bom. Um, dois, três... Pronto. Agora tá aberta. Mas é... Mas ela tranca assim? Não, não sei, hein. Ela tranca a porta. É bom pra criança, né? Não mexer. Ah, tem essas coisinhas. É bom pra todo mundo, né? É. Tem aqui no... Pocantilho. Aqui eu acho que é pra mudar a temperatura. Ah, tá diminuindo já. Ela tá no alto. Agora não tá no alto, não. Eu pensava que essa luzinha vai acender. Ah, que... Vai deixar no automático. Ela depois vai... Vamos ver o que que vai acontecer. Essa aqui já tá diminuindo a temperatura. Parece que já diminuiu em cima, sabe? É isso. Vamos esperar um bocadinho, galera. Galera, uma horinha. Vê o que acontece. Depois nós vamos desembalar ela toda. Vê como é que ela tá por dentro, entendeu? O que? Creno no escuro, como ela é. Ah, ela só acende assim os negocinhos. Eu pensava que é aqui assim. Não, isso acende tudo não. Não tira ainda não. Vamos ver depois como é que ela vai ficar. Depois nós tiramos tudo. Tá. Tá bem? Pronto, é isso. Quem quer ser o primeiro a abrir? Vai, mulher. Abra a geladeira, tá vendo? Depois você... Nossa, a luz dela. Forte, né? E já tá frio? Ó, já tá esfriando. Não tá? Mas ainda tá 18 graus ainda aí dentro. Ainda não tá muito frio. Vou lá, porra. Já tá 18 graus em cima e tá 8 embaixo. Aqui é o... Aqui tá mais fresquinho. Tá mais fresquinho aqui. Aqui já tá 8 graus. Mas ainda vai ficar negativo ainda. Vai começar. Vamos tirando as coisas, então? Tirem tirando esses plásticos e tudo, galera. Agora. Adesivos. De fora também, né? Nada, não tiramos os plásticos dela, não, né? Tá bom tirar tudo, mas tem um trabalhão. Agora, passar as coisas daqui da outra geladeira. Ó, já tá desligada, já. Mas tem que tirar tudo e passar tudo pra outra geladeira. Na carne, embaixo, tudo. Né, Natália? Passar isso tudo pra baixo. Os vidros. Vem aqui arrumando. Colocando em cima. Exatamente. Mas nós preferimos ligar ela antes, galera. Nós deixamos ela meia hora ligada agora ainda, antes. Antes de tirar essas coisas. Porque vai que não funcionava, né, Natália? E ela já tava embaladinha já. Já não usava, entendeu? Agora, você não tira. Funcionou? Deu azul pra lá ou branco pra cá? Azul pra cá, olha aqui, ó. Mas azul tem um plástico também nele, né? Esse azul acho que é um plástico. Ah, não. É? É, é um plástico, aquele plástico azul. Cuidado pra você não derrubar esse vidro. Esse é um plástico, aquele plásticozinho azul. E ele é pra fora. Não consigo tirar. Conseguiu? Não. Vai, galera. Nós vamos desmontar ela toda e já mostramos ela toda desmontada. Põe em qual? Olha. Com esse aqui? É. Olha lá, galera. Já tamo... É estranho botar as carnes aqui nas gavetas assim. Nossa, tá congelado muito, né? É, esse aqui já tá... Nós estamos tirando já do outro negócio e botando aqui. Entendeu? Tira um pouco desse gelo, porque ela é no frouxe. Ela não dá gelo. Mas já... Com o tempo eu acho que tirar, né? O que eu faço? Ela tem o descongelamento automático, né? Vamos falar. Puxa a ficha. Vamos lá logo aproveitar que essa fruta tá aberta, galera. Já vamos botar tudo aqui, já as carnes, as coisas. Botar essa batata aqui. Não dá. Feijão. Agora a polêmica. Ela é bem grande, galera. É bem espaçosa. Caba muita coisa. Cabe? Pera, cara. E depois nós vamos organizando do nosso jeito também, né, Natana? É. Isso é hoje só o primeiro dia. Depois nós vamos ajeitando, adaptando ao jeito dela, ao modelo. Nós nunca usamos desse modelo, né, Natana? Ela não. É, podia ter vindo mais uma gaveta, eu acho, aqui, né? Mais uma gaveta aqui e aqui três partes assim. Depois nós faz uma gaveta de papelão. Isso é o quê? É um pelo, sei lá. Muito baixo aí, esse sacolinho, isso. Muito bem. Tem mais outra gaveta aí? Tem. Claro que tem, né? Agora a outra gaveta foi essa. As verduras? Isso. É o quê? Isso é minhas peles de frango. Agora eu vou fazer uma farofa com essas peles de frango. Muito bom, muito bom, muito bom. Verdura. Tá cheio de gelo aqui, ó. Tem que tirar o gelo aqui, ó. Não vale a pena levar esse gelo pra lá. Dá uma sacudida antes aí, viu? Tá bom, velho, hein? Aqui nessa gaveta pode deixar secas já essas sacolinhas assim. E feijão embaixo. E feijão aqui embaixo. Ela apagou a luz, tá vendo? E eu apaguei? Não, ela apagou. Ficou muito tempo aberta, ela apagou sozinha. Frango. Quer frangos. Tira um pouco desse gelo, né? Tirei essa peça aqui, lavei. Agora é o momento de botar água ali. Agora eu não preciso botar minha garrafa de água na geladeira, Natália. Vai ter sempre a água gelada. Eu lavei essa base pra ela desencaixa. Vem que legal. Põe por aqui, ó. Eu lavei, isso aqui desencaixa. Vou lavar. A mulher tá tirando as coisas ali. Ah, galera, eu dei ideia pra Natália. Eu percebi uma coisa. Aqui no freezer. Né, Natália? Olha só pra vocês verem aqui. Como é que ficou. Aqui, ela só tem duas gavetas aqui. Né, Natália? Eu dei ideia, Natália. Nós íamos no chinês e comprar tipo uma base de plástico assim quadrada. A gente mede. Porque no chinês tem muitas vasilhas de arrumação de plástico. A gente mede daqui até atrás, aqui assim. E compra uma vasilha que caiba aqui, né, Natália? Sim. Que caiba aqui assim. Ou pode até abaixar isso aqui, colocar aqui embaixo, tá vendo? Sim. E comprar uma menorzinha que caiba. Porque aí fica com três gavetas dessa pra botar, né? É uma boa ideia. Dá pra fazer isso. Nós vamos no chinês. Talvez até amanhã nós façamos. Dá uma medida aqui. É só medir aqui, ó. Mede daqui de trás. Até aqui assim, mais ou menos. Até aqui. E mede daqui pra aqui assim, ó. E faz como se fosse uma outra gaveta. Entendeu? Vai ficar top, galera. Top demais. Não vai, mulher? Vai. Aí ela fica com mais uma gavetinha. Entendeu? Aqui no congelador. E depois ainda fica aqui também. Que dá pra botar a coisa. E devagar nós vamos ajeitando, ó. Pusendo picolé aqui. Coisinhas aqui. Mas agora a gente vai ajeitando. Tem que ter gelos. Vai ter que fechar pra ela esfriar, galera. Senão não esfria, não. Isso não importa, né? Vai lá, mano. Mas e se na água? Eu não pôs aqui pra nada, não? Aqui pode pôr alguma coisa. Aqui em cima, aqui. Isso aqui é uma base. Pode pôr alguma coisinha aí. Exatamente. Calma, ainda vou encher. Eu ainda não pôs água suficiente. Eu tô pôr na água aí ainda. Pronto, galera. Toda montada. A daqui já tá toda vazia agora. Depois ainda amanhã, amanhã durante o dia, eu vejo esses imãs aí, Natália. Porque esses imãs eu falei que é a Natália. Nós vimos lá na casa do irmão da Natália, que lá, nessas partes aqui do imã, eles colam um papelzinho branco aqui, ó, pra não enferrujar. Porque nós percebemos que o imã e os imãs tragam muita geladeira. Olha aqui. Fica marcado, amarelado, né? Principalmente esse aqui é muito antigo, a ranha. Né, Natália? É só botar aqui um papelzinho aqui em cima, parte do imã, galera. Entendeu? E pegar também os mais bonitos aqui, né, Natália? Igual esse aqui. Pronto. Você fará uns bem bonitos. E amanhã eu dou organizada neles, daqui a pouco, pra nós colar aqui. E, ó, aqui tudo organizado. Vou fechar. Já tem água aqui. Mano, ela é grande, galera. Cabe muita coisa. O fogo. Freezer também. Freezer é a única coisa que nós vamos fazer ainda, vai ser isso. Nós vamos no chinês, vamos comprar isso. Comprar bonitinhas. Mas foi uma boa ideia, não foi? Mas Deus pode comprar uma bonitinha. Até de vidro, assim, ó. Tipo, de plástico, assim, entendeu? Como você vai ter do vidro? Tem. Só vai medir. Só não é medir, entendeu? Se calhar até... Toda medida dessa daqui, assim, mais ou menos. Tá vendo? Aqui mais uma gaveta é bom, galera, pra botar essas carnes e tudo. Porque tem espaço. Mas se a gente pôr, elas podem cair. Você também precisa ver essas coisas aqui no canto. Não, aqui, até aqui, ó. É. Pra cima, não. Porque aqui nós só podemos abaixar isso aqui pra ficar maior que essa parte, entendeu? Não. Aí aqui, assim, ó. Daqui pra baixo, ó. Tum. Uma vasilha quadradinha. Uma vasilha. Tipo uma caixinha quadrada. Coitada de Karina. Agora ela não vai conseguir pegar gelada. A gente pode botar o gelo em cima e a gelada embaixo. Inverter. Entendeu? Ela vai olhar. É. Inverter. Mas vocês entenderam, né, galera? Vai. Tudo isso. Ela me dando sabor aqui. Sede, velho. Tomar um pouquinho de água aqui. Quer um pouquinho de água, meu irmão? Eu não. Vamos tomar um pouquinho de água aqui? Dá-se aí, mole. Sai, 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 sai. Aqui, aqui. Aqui, aqui. O esquema? Aqui, assim, né? Ah, papai. Olha aqui, mulher. Agora ainda não... Olha, 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 olha. Água mineral. Água mineral. você vai ficar legal galera beijo para vocês fiquem com Deus e mano até o próximo vídeo galera beijo tô doido também